E sobre as lâmpadas, me conta. Bom, as lâmpadas, o que a gente poderia falar? Pé direito até em torno de 2,70, 3 metros, a gente pode usar as mini-dicróicas, as dicróicas, Mar 20 e a R70. Dicróica e mini-dicróica, eu vou ligar aqui uma para vocês terem uma noção. Eu vou desligar esses outros aqui. O nome dicróica é por causa desse difusor que ela tem, né? Exato, eu vou mostrar aqui na... Olha, dicróica por quê? Ela tem o difusorzinho, tá? Aí, o difusor, ele pode ser como esse aqui. É bacana mostrar aquele difusor, que ele é o difusor dicróico mesmo, que é esse monte de espelhinho que tem ali dentro, né? Isso, exatamente. Deixa eu desligar aqui e vou ligar ela. Tá? Você vê ali. Aquela é uma lâmpada mais eficiente em matéria de cor, de ângulo, tá? Mas as mais usadas, na realidade, são essas aqui, que seria aquela ali, que é uma iluminação mais aberta, né? 3.000 Kelvin, você vê que aqui é mais 2.700. Isso varia a coloração também. Sim. A mesma lâmpada, a gente tem várias temperaturas de cor. Sim. Isso é importante, né? Na hora de estar fazendo a especificação, direcionar para onde que precisa. e observar nas embalagens, né? Que eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas não se liga, né? Hoje em dia, até é bem bacana você ver as embalagens, elas são todas homologadas, tá? Então, aqui já tem, né? Temperatura de cor, 3.000, 4.000, 6.500. Quando ela tem a 2.700, quando ela é a lâmpada 2.700, que é mais amarelinha, ela vai virar a especificação aqui também. O que que a gente vê? A potência, 3 watts, que seria o que ela consome de energia. 3 watts, tá? Não é, é, quanto mais, é, ai, uma lâmpada dessa de 6 watts, vai, é melhor. Não. Não, é o que ela consome de energia. É uma mudança de raciocínio das pessoas. Isso, total, para as lâmpadas antigas. Sim, né? Porque as pessoas estão acostumadas ainda a pensar, a comprar lâmpada pela quantidade de energia que a lâmpada consome. Exatamente, e não é por aí. Não é por aí. Então, é isso que eu falo. Essa mesma lâmpada aqui, por exemplo, a gente existe com 4 watts, com 6 watts, com 7 watts. O que que vai variar nesse caso? A quantidade de fluxo luminoso, que é medido em lúmens. Por exemplo, essa aqui, que é uma mini dicróica, que a gente vê, ó, que ela é bem pequenininha, perto da dicróica comum. Então, ela tem 250 lumens, tá? E ela é 3 watts. Essa outra aqui, que é uma dicróica, no caso dessa marca aqui, porque de marca para marca varia também, tá? Isso é muito importante ressaltar, tá? Então, essa aqui, ela tem 6 watts de consumo, com 417 lumens. Então, se eu preciso de mais luz, por exemplo, eu vou colocar essa aqui, ou mais dessa aqui. Mais lâmpadas dessa. Exatamente, para atingir, né? Mas, normalmente, o que que a gente percebe que essas minhas dicróicas, a gente usa, assim, mais para efeito de parede. Se você quer, assim, sobre a cama, que você quer uma luz mais tênue. Ou um detalhe no móvel. Exato, o detalhe no móvel, também você pode usar essa mini, tá? Então, essas aqui, e essas, tanto uma quanto a outra, que a gente faz os famosos wall wash, que ainda se usa. Sim. Ainda se usa, não é uma coisa, assim, que é tão habitual como era até anos atrás, mas ainda se usa, porque hoje em dia a gente tem muitos revestimentos, papéis de parede, belíssimos, e que é bacana a gente ressaltar. Ah, sim. A iluminação valoriza, né? Valoriza. Os revestimentos 3D, né? Total, total. Fica muito bonito. É, é muito bacana. Então, a gente volta aqui a falar agora sobre as ARs. As ARs, isso. Que são essas lâmpadas aqui, você olha para elas, elas são bem bonitas, né? E para que que elas servem, na realidade? Essa aqui, que é a AR70, até o pé direito, em torno de 3 metros, ela supera. Ela cria um facho, né? Exato. Então, ou ela cria um facho, um ângulo pequeno, 12 graus, tá? Onde você quer, por exemplo, eu quero iluminar aquela escultura. Então, jogue ali, porque ela vai explodir de luz. Sim. Tá? E se eu quero fazer, por exemplo, sobre uma bancada, eu quero colocar várias ARs, então joga uma de 24 graus. Tá? Essa aqui é uma par 30, essa aqui é uma par 20, para pé direito normal. Tá? A diferença da AR para a par, a AR concentra a luz. Tá? A par... Coloca o fechado. E ela espalha. Ela abre. Isso, tá? Então, é isso que eu falo, olha. Essa par 20, ela é muito usada para iluminação geral, tá? Então, essa aqui é a mais usada de todas. Tá? Essa aí é aquela de croiquinha que a gente viu anteriormente. Pode-se dizer que substitui aquela incandescente que a gente estava acostumado. Substitui. Hoje, substitui. Ok. Tá? Porque a tecnologia LED, ela foi com o tempo melhorando, melhorando, melhorando. Então, eu acho, assim, que hoje a gente está no supra-sumo, tá? Na tecnologia, tá? Então, é bem bacana isso, tá? A gente mostrar. Aqui você pode ver também, você pode colocar a mesma lâmpada em diferentes spots, que isso vai variar também a maneira que você vai iluminar, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um spot mais recuado, tá? Isso aqui, o que vai acontecer? Vai diminuir em torno de 30% a luz que vai para baixo. Para baixo. Então, isso aqui é legal você até colocar num quarto, num home theater, tá? Existem spots mais recuados ainda. Por exemplo, esses aqui, ó, que eles têm ângulo, a gente chama de ângulo, tá? E existe ele para cá também, com o fundo branco e com o fundo preto. Óbvio que o fundo branco, ele dissipa melhor a luz. Sim. O fundo preto, hoje a gente está muito na moda do preto, mas a gente tem que cuidar, porque às vezes você precisa de luz num ambiente. Olha aqui, ó, por exemplo, esse aqui, olha como é recuado, ó, a lâmpada. Você consegue ver que a lâmpada fica lá dentro, tá? É, é uma coisa assim que é, às vezes é muito bonito, mas você perde em eficiência. Perde na eficiência. Total, você ganha na estética, mas perde na eficiência. Por isso que é importante a gente fazer um estudo luminotécnico antes, né? Do que é o projeto. Principalmente, como eu falo, em iluminação existem muitas regras, mas a regra primordial que existe é o cliente. Cada projeto é único, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que é aquele projeto, como que é aquele cliente, para daí poder fazer a especificação correta. Ok. Então, só que, é como eu falei, já te falei inteiramente, de marca para marca varia. A quantidade de lumens, tá? A cor, da temperatura de cor, tá? E o índice de reprodução de cor, tá? Que é uma coisa, assim, que é muito importante a gente ressaltar. Por exemplo, numa loja de carnes, numa panificadora, qualquer coisa relacionada ao alimento, a própria cozinha da casa precisa ter um bom luminosinho. Com certeza, porque senão, de repente, você está cortando a carne, ela é vermelha, ela vai parecer laranja nossa, tá, né? Tá estragada. Exatamente, então, isso é muito importante. E a gente, existe nas lâmpadas de boa qualidade, um fator que se chama R9, que é o que mede o vermelho da lâmpada, que a gente fala, né? Bem a grosso modo. Quanto mais alto ele for, boas marcas, por exemplo, ele chega a ter 70, 80, acima de 50 já é um bom fator. Exatamente. Mas tem algumas marcas que já conseguem chegar a 80, por exemplo. Então, imagina, quanto mais alto esse R9, melhor a reprodução real da cor. Então, como eu falei, para padarias, lanchonetes, que você tenha o produto vivo, frutaria, então é melhor, porque você instiga a pessoa a comprar. Fala, nossa, tá fresco, tá bonito, então eu vou comprar. Isso é muito importante. Vamos falar agora um pouquinho sobre as fitas de LED, que tem um efeito diferenciado, né, Adriana? Ela não tem esse efeito pontinho dos perfis, tem um efeito mais pontinhos, né? E aí, esse efeito pontinho, que a gente tem que tomar cuidado na hora de projetar no móvel, numa sanca, porque se você olhar, assim, aquele monte de pontinho, ele não fica bacana, tá? Então, é aí que vem o segredinho, tá? Se você for ver hoje, essa aqui, por exemplo, é uma fita de 5 watts. Você vê que os pontinhos LEDs, que é esse amarelinho, eles estão bem, é longe, né, um do outro, tá? Então, eu vou dizer para você que quanto mais, é... Vamos pegar essa daqui, de 12 watts, você já vai ver a diferença, depois a gente vai juntar as duas. Ó, tá vendo que ele é mais juntinho. Uhum, quer dizer que por metro eu tenho mais pontos de LED. Exatamente, exatamente. Então, o que vai acontecer? Se na hora que você liga, como ele tem mais quantidade de luz do que essa de 5 watts, ela vai ter uma iluminação mais forte, como ela tá mais juntinha, ela não dá aquela falha dos famosos pontinhos, entendeu? Que a gente vê. Tem essa outra fita aqui, por exemplo, que ela é de 20 watts por metro. Você vai ver que é bem juntinho. Nossa! Essa aqui é perfeita para perfil de LED, por exemplo. Uhum. Tá? Ó, você não enxerga, essa aqui ligada, você só enxerga aquele clarão bonito, né? E com a vantagem em relação ao perfil, você pode fazer curvas, né? Pode fazer curvas, porque ela é totalmente maleável, né? O importante é colocar que toda a fita em LED, ela necessita de solda. Aquela solda de estanho, né? Comunzinha. Para você poder fazer a ligação de uma do outro. Os rolos de 12 volts, eles são de 5 metros. Uhum. Mas você pode ligar uma na outra. E aumentar. E aumentar, exatamente. Então, isso aqui você pode fazer tranquilamente. E cada quantidade, vamos supor, por exemplo, aqui eu tenho 20 watts em 5 metros. Então, 100 watts eu tenho aqui. É um driver. Essa daqui, que é 5 watts em 5 metros, é outro driver. Isso não precisa fazer cálculo, porque isso qualquer loja especialista faz, tira de letra e faz, porque a gente existe de 2 amperes, 3 amperes, 20 amperes, entendeu? Então, isso você só coloca no projeto a quantidade que você quer, qual a potência que você quer, entendeu? E é feito esse cálculo. A loja já calcula a quantidade de material completa. Exato. Exato. E é isso que eu falo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes até, para baratear muito o projeto, às vezes é colocado essa daqui, por exemplo, de 5 watts, tem 4.8, tem 7. Então, ela vai, mesmo no perfil que tem o acrílico, vai ficar marcado os pontinhos. Tá? Então, isso daí é muito importante da gente verificar. Outra coisa que é importante, em relação ao IP. O que é o IP? É o índice de proteção, tá? Todas essas fitas aqui, elas são IP20. O que é isso? Ela não pode ser externa e não pode ter áreas úmidas. Para áreas úmidas, elas têm que ter o IP65, pelo menos. O que é o IP65? Porque ele vai poder ficar em áreas úmidas, não embaixo da água. Mas eu posso, então, a especificação para um banheiro... É o IP65. É o IP65. De repente, é a mesma fita dessa, a única diferença é que ela tem uma capinha de silicone em cima para proteger. O driver é o mesmo, tá? Então, essa é a única diferença. Tá? Aqui a gente consegue visualizar bem três temperaturas de cor de lâmpadas. Então, a gente tem essa primeira aqui com 6.000 Kelvin. A segunda é aquela que tem uma lâmpada um pouco mais azulada. A segunda é uma lâmpada bem branca, com 4.000 Kelvin. E aquela levemente amarelada, com 3.000 Kelvin. Então, essa variação tenta produzir uma analogia com a passagem do sol, né? Então, você tem amanhecer, um horário mais próximo ao meio-dia e um horário mais próximo ao enverdecer. Então, os mesmos efeitos de luz que o sol nos proporciona, a iluminação artificial também tenta reproduzir. Bom, pessoal, com isso nós encerramos nossa visita à Grey House. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam ir conhecer a loja pessoalmente. Até a próxima! E aí Obrigado.